Meu pai eu quero casar Com a marica criolinha É verdade que ela é preta Mas é muito bonitinha Eu tenho saudade dela E ela tem saudade em mim Reuniu a minha irmandade Vieram me dar conselho Eu a respondi de caso Mesmo que eu caia no reino Ela é bonita demais Eu também não sou do seu Também veio meus parentes Tudo pra me atrapalhar Eu então disse que caso Nem que eu tenha que apanhar Pois a cor não vale nada E a sorte é Deus quem dá Minha mãe me deu razão Falou e não disse à toa Aproveite esta ocasião Fugindo pra Três Lagoa Pois case com ela mesma Que a marica é muito boa Cheguei a fazer premessa E pedido nem sei quanto Pedi a Nossa Senhora E ao Divino Espírito Santo Hoje eu deito na beirada E a marica tá no canto